Motoboys protestam na capital. Esta manifestação aconteceu depois de um deles ter sido supostamente agredido, veja você, por um cliente que ficou insatisfeito porque queria pagar o pedido de uma pizza no cartão e o motoboy não tinha ali a tal da maquineta de cartão. Agora olha só você, a que ponto nós estamos chegando, hein gente? O tamanho do absurdo, a dimensão da ignorância do tal cliente, a brutalidade, a burrice emocional tremenda. Tá certo, a categoria se uniu contra essa violência. Balança aí. O protesto aconteceu na avenida José Carlos Silva, antiga Heráclito, Hollenberg. De longe se ouvia o buzinaço. Dezenas de motoboys aderiram ao movimento em solidariedade ao colega que foi agredido. Chegando aqui, o cliente não tinha dinheiro pra me pagar. Ele tinha botado num aplicativo a opção de erro. Chegando aqui, no local ele não tinha dinheiro, tinha cartão. Com a moça da 9-9 nós não aceitamos cartão. Aí ele queria que eu aceitasse de qualquer jeito. Achou ruim, pegou a pizza, falou, toma, pra você aí jogou no chão. Não vou tratar o que eu sou com o cachorro. Aí me pegou pelo pescoço, com a camisa que me tirou fora do condomínio. Aí lá chocou, pegou a pizza, jogou na minha cara. Aí na cama eu me levantei, pegou o refrigerante de um litro e jogou na minha cabeça. E disse, se eu ficasse lorotando demais, ia pegar a pistola e dar uma partida na minha cabeça. Agora você viu tudo isso? Não bastasse a situação crítica desse pessoal que trabalha tanto, que nós precisamos tanto desses motoboys. Você veja só, mas escuta, o cara queria pagar com dinheiro. Aí não foi levada a maquineta pra passar o cartão. Aí chega lá, aí quer pagar com cartão e não tem o cartão. Agora, precisa desse tipo de violência? É necessária essa brutalidade todinha? E tem mais, são as condições de trabalho desse pessoal. Eu vejo, você vê. Aí eles levam comida pra gente. Esses dias eu tava vendo um motoboy, me partiu o coração, sentado na sarjeta, comendo lá da sua marmita. São péssimas as condições. E a gente precisa desse pessoal e a gente precisa valorizar esse pessoal. Aliás, os aplicativos precisam cuidar muito bem desse pessoal. Os aplicativos têm responsabilidade também com relação às condições de trabalho desse pessoal. É por aí. Meio dia em ponto agora sim, desejando a você boa tarde. Hoje vamos para a Central Atalaia do Jornalismo atualizando esse caso com a Samara Fagundes. Ô, Samara, eu fico impressionado. É necessária paciência. Você precisa ter paciência. Você precisa ter educação. Você precisa ter cordialidade. Você não pode usar desse tipo de violência, meu Deus do céu. Agora sim, boa tarde pra você, Samara. Boa tarde, Sérgio. Pois é, o caso foi grande aí, a repercussão nas redes sociais e foi parar na delegacia, é claro. Sérgio, a quarta delegacia metropolitana é quem está à frente aí das investigações e vai averiguar essa agressão contra o motoboy. A informação é que o delegado Rodrigo Espinheira vai sim, validou o boletim de ocorrência feito ainda na noite de ontem pelo motoboy Rafael, que tem 18 anos, trabalha aí há dois anos. Ele também informou à Secretaria de Segurança Pública que o delegado vai ouvir tanto o motoboy quanto o suposto agressor e ainda demais testemunhas. Elas devem prestar depoimento na delegacia para, claro, ter uma investigação desse caso. O inquérito, então, foi aberto para saber quem foi aí, de quem é a versão, não é, Sérgio? Tudo vai ser, com certeza, apurado. E, infelizmente, é mais um caso, porque em novembro do ano passado, um outro caso de agressão, assim, de um cliente a um motoboy também foi registrado aqui na capital sergipana. Sérgio? Vamos aguardar o final da investigação, as apurações todas. Obrigado, Samara. E tem o agravante, né? Você percebeu bem ali. Na verdade, o cliente havia optado por pagar em dinheiro, em espécie. Aí é que está. E precisamos acabar com esse tipo de coisa. Tem muita responsabilidade aí no que se refere a termos respeito para com esse pessoal. É isso. Temos que ter essa responsabilidade, esse respeito, essa educação. É gente de muito valor trabalhando, principalmente no momento que a gente precisa tanto desse pessoal.